De Camargo, quando ele admitiu, quando o Zezé admitiu que ele estava traindo a Zilu, que durou um bom tempo, uns 10 anos, ontem ele inclusive ligou para o Léo Dias e tem inclusive os próprios prints dessa história, sabe? Então, ou seja, nada ficou obscuro, não ficou faltando uma vírgula nessa história. Então, eu quero que vocês assistam, quero que vocês vejam, porque aqui vocês vão ficar sabendo de tudo. E aqui vocês podem ter certeza, vocês sempre saberão em que terreno vocês estão pisando. Isso vocês sabem mesmo, para quem me acompanha aqui há quase um ano e meio, sabe exatamente disso. Zezé, você jogou fora a frase mais ouvida do Brasil, que é o amor. Foi isso que você fez. Você pegou a frase que você fez sucesso, olha que ironia do destino. Aquela frase que você lançou é o amor, você mesmo jogou ela pela janela. Bora ver os prints? Vamos lá. Olha a Zilu, sabe, acabando com a mulher, chamando a mulher de feia, que é onde já se viu, chamando a mulher de um monte de coisa. Ah, faça-me o favor, pessoal, que história mais. Léo Dias, mulher de Zezé tem perfil falso para atacar a família Camargo, exclusivo. Veja o vídeo em que Graciele Lacerda está logada em perfil falso. Bora lá. Exclusivo, Graciele vai à delegacia para depor contra a Nora de Zezé. Saiba tudo. Aqui, bomba. Olha só a Graciele. Graciele Lacerda oficial, não cabelo com make que muda traços, tal, não sei o quê. Aí vem a Priscila Dantas, que é a própria Graciele, e coloca ali, olha, ela é mais linda pessoalmente. Então, ou seja, ela mesmo se autoelogiava. Ela se autoelogiava. Olha que loucura. Isso é doente. Olha que loucura. Tem mais, não tem? É, Graciele usou o perfil falso para dizer que Vanessa traiu o marido. Veja o print. Vamos lá. Lá, Zilene, Deus abençoe vocês. Priscila, vocês usam umas roupas meio que nada a ver, né? Nada combina, desculpa. Aí a Priscila Dantas responde, mas a Zilu sabia e aceitava. Então, era problema deles. Não cabe a gente... Opa, caiu? Tirou? Vamos lá. Não cabe a gente julgar ou condenar, que eles resolvam. Aí a Priscila, menina do céu, vira o disco, as pessoas estão todas resolvidas e felizes. Como a Vanessa também, com o seu novo relacionamento. Faz parte da vida, esquecem o passado. Ou seja, ai, que jogo sujo, né? Que jogo sujo. Eu tenho nojo dessa história. Tenho nojo, mais nojo dessa história. Para que usar esse tipo de artifício? Após ser exposta pelo portal Léo Dias e Graciari Lacerda, se pronuncia. Ouça o áudio. Léo, eu tô acompanhando tudo que tá saindo no seu Instagram. E eu fico muito triste de estar insultando, principalmente o vídeo de provas, que sou eu, que fiz. Porque tudo tem uma maldade e uma história por trás. Que não foi provado, o Zezé já conversou com você. E eu acho que ele te explicou e eu acho que você... É, eu não posso falar nada agora. Tô indo amanhã na delegacia, por isso que eu tô indo embora da fazenda. Talvez depois eu vou conversar com meus advogados, ver o que a gente pode falar. Mas uma coisa eu te garanto, isso não vai ficar assim. Tem muita coisa aí por trás, muita maldade. E eu tô muito triste com tudo isso que tá acontecendo. Desnecessário. Agora, sobre gravidez, não tô grávida. Não sei de onde estão tirando isso. No meio de um furacão as pessoas perguntam se eu tô grávida. Não tô grávida. Não voltei pro meu tratamento. Não sei nem como eu voltar pro meu tratamento numa situação dessa. Tô tendo que parar justamente por causa disso. Mas... e é isso. Eu falei uma coisa hoje no meu stories que vale muito pra isso. Quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira. Fazendo errado. E aí depois não tem como voltar atrás. Então, eu estou quieta, respirando fundo. Porque se eu for agir pela emoção, eu vou botar tudo a perder, tudo que tá acontecendo. Então, eu vou agir pela razão. E no momento certo, tudo vai ser esclarecido e tudo vai ser falado. Tem muita coisa grave diante disso tudo. Infelizmente. Uma coisa que a gente não queria que isso fosse ao público. A gente abomina isso. A gente tem pavor dessa coisa de fazer polêmica, falar coisa de família em rede social. Isso tudo podia ter se resolvido. Quando fala que tentaram resolver comigo, mentira. Não tentaram resolver comigo. Vieram com ataques sem ouvir. Então, vamos agir na razão pra agir certo. Uma buzinada. Uma buzinada. Pra ver se essa mulher acorda. Pra ver se essa mulher acorda. De verdade. Sabe? Chega. Chega. Porque você ainda ouviu um áudio como esse? Sabe? E volto a frisar. E volto a repetir. Como eu disse já. Né? Ah, não agimos pela razão nem pela emoção. Frieza. Calculista. Requinte de maldade. Requinte de perversidade. É isso. É isso. É dessa forma que essa história foi conduzida. Com requinte de perversidade. E tudo que se aparenta aqui, toda essa história, parece que o Zezé sempre soube de tudo. De tudo. Sabe? E ainda participa de uma história como essa? Fazendo questão realmente que a filha seja escorraçada. Que ela promova a levante contra a ex-mulher. Que ela promova a levante contra a própria filha. Que ela faça tudo isso justamente por causa disso. Por causa de dinheiro. Sabe? O que a história é? Você quer ser famosa, filha? Você ficou. É isso que você queria? A Suzane Richthofen ficou famosa. Você sabe como, né? Então. Né? Então. Opa! Olha como você ficou famosa. Você ficou bem famosa. E se era isso realmente que você queria, você conquistou. Você conseguiu ficar. Sabe?